Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre o Instituto Arte na Escola. Nesse primeiro bloco eu recebo aqui no estúdio a coordenadora de comunicação do Instituto, a Regina Ramosca. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa, falando um pouco desse trabalho todo. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. O que é o Instituto Arte na Escola? Então falando um pouco dessa tradição, desse histórico aí. O Instituto Arte na Escola ele existe há 26 anos, nesse ano a gente completa 26 anos e o foco do Instituto é atuar na formação dos professores de arte, capacitar esse professor para ele conseguir dar uma aula melhor. Existe um número que é de um censo realizado pelo Movimento Todos pela Educação em 2013, que aponta que 94% dos professores que exercem essa função como professores de arte, eles não têm formação. Então o papel do Instituto é muito importante nesse sentido, de contribuir para a formação desses professores que estão em sala. E quem são esses professores, né? Como é que eles chegam até o Instituto também? Ah, existem várias frentes. Uma das frentes que a gente tem são os polos Arte na Escola. São 47 polos em todo o Brasil. E esses polos, nós formamos parcerias com as universidades ou com instituições como, por exemplo, com a Fundarte, para que se criem grupos de estudos. Então são professores bastante qualificados, que são com mestrado, com doutorado, que vão promover a formação continuada dos professores que estão em sala de aula, por meio desses grupos. Então eles se reúnem ou semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, depende muito da disponibilidade dos grupos, né? Que a gente sabe que a carga horária dos professores também é bastante extensa. E eles se reúnem para discutir a arte, para pensar em novas proposições, em um novo jeito de abordar o ensino da arte e de mudar um pouco a forma como eles trabalham com os alunos. Como é que esses polos são escolhidos, assim, já que são até em todo o Brasil, né? É, existe um edital. Bom, né? Então, assim, em algumas, durante algumas oportunidades, a gente abre esse edital para que as universidades ou instituições possam concorrer. Tem alguns quesitos que devem ser atendidos para poder participar desse polo, né? E todo o trabalho é gratuito. Então os grupos de estudos, todos são gratuitos, o professor não paga nada para participar, ele tem acesso à formação, a toda orientação que os coordenadores oferecem, sem nenhum custo, para a universidade também não. E quais são essas ações que compõem o Arte na Escola nesse projeto? De que forma, né? Essa formação continuada acontece? Então, nós desenvolvemos diversos materiais pedagógicos que no nosso site, inclusive, que é o www.artenaescola.org.br, nós disponibilizamos muito material para o professor. Então nós criamos esse material, ou fazemos a curadoria desse material, e disponibilizamos gratuitamente para que o professor possa utilizar. Então tem uma área que se chama Mediateca, no nosso site, onde encontra tudo, você encontra documentários sobre arte brasileira, mais ou menos com foco maior em arte contemporânea. A gente tem bastante material sobre meio ambiente também, que é arte meio ambiente. E o bacana é que todos os materiais são acompanhados de proposições, sugestões do que o professor pode fazer com os alunos. Eu acho que essa é a grande riqueza, sabe? Além de você assistir um documentário, você tem um material que te embasa para você, a partir dele, pensar nas suas próprias receitas. A gente não dá uma fórmula, você vai fazer isso e isso aqui lá na sua aula. Mas a gente sugere que o professor olhe com determinado foco para o material, e que ele possa, a partir desse foco, desenvolver a sua criação pedagógica. Então não é uma aula pronta, é uma sugestão de como ele pode aproveitar o melhor o material que é disponibilizado no site. Um outro trabalho também que o Instituto desenvolve é o Prêmio Arte na Escola, que é o carro-chefe, porque o Prêmio Arte na Escola, ele acontece anualmente, e ele reconhece, ele valida o trabalho dos professores de arte. E ele já está na 16ª edição. Nesse ano a gente foi para a 16ª edição. Então a gente recebe projetos do Brasil inteiro, de professores que estão lecionando arte. Existe uma seleção bastante cuidadosa, que acontece em três etapas. Então existe uma seleção local, regional e nacional dos projetos. Para aí saírem os cinco vencedores, em todas as categorias do ensino básico, desde a educação infantil até o EJA. E a gente percebe que esse prêmio, ele é super importante, que é o único prêmio em arte e educação que existe no Brasil, exclusivo em arte e educação. E para o professor de arte é um reconhecimento incrível, principalmente por ele passar por tantas chancelas. É bem estreito o funil. O cara realmente tem um trabalho diferenciado, o professor tem que ter um trabalho diferenciado, muito consistente e criativo, inovador, para ele conseguir chegar à final. E a gente percebe que quando os professores recebem esse prêmio, muda a vida deles. Porque muitas vezes a arte não é sempre vista como uma matéria carro-chefe na escola. Às vezes é meio patinho feio. Então, quando o professor recebe esse prêmio, valida o trabalho dele, ele passa a ser enxergado pela direção da escola, pelos colegas, de outra forma, e realmente destacando a importância que o ensino da arte tem. E Regina, como é que tem sido essas visitas aos polos aí do Brasil, né? Agora essa semana está aqui na FUNAT, acompanhando o trabalho aqui. Isso. Os visitas aos polos são feitas por toda a equipe do Arte na Escola. E são vários polos, então a gente não consegue fazer todos no mesmo ano. A gente faz a cada três, quatro anos, né? E eu acho super importante porque é um relacionamento pessoal que a gente consegue ter com o coordenador e entender qual que é a demanda dele, no que talvez a gente possa melhorar a nossa contribuição. A gente conseguir enxergar a escola, né? Porque as realidades são muito distintas. A gente está lá em Manaus, a gente está em Rorama e a gente está em Montenegro. São diversas realidades com a cultura diferente, com professores diferentes. Então, para a gente é muito importante também, até para a gente reavaliar o nosso trabalho e para agradecer esses coordenadores que realmente têm um trabalho muito importante, né? Como é que tem sido as visitas nas escolas aqui de Montenegro? Ainda tem algumas visitas sendo feitas, mas como é que já surpreendeu? O trabalho dos professores é empolgante, porque a gente observa muita dedicação e a vontade que esses professores têm de se transformar e de cada vez dar uma aula melhor. Então, nas duas escolas que eu já visitei, a gente percebeu que são professoras que participaram da formação do Polo Arte na Escola e elas deixaram bastante claro como que era o antes da aula delas, que elas repetiam alguns padrões dos estereótipos, tudo, e como elas enxergaram novas possibilidades a partir da formação que elas tiveram com a professora Sandra e lá no Polo Arte na Escola. Então, acho que isso é um reconhecimento, é o melhor reconhecimento que tem. Você chegar na sala de aula e você vê o aluno fazendo um trabalho que ele está se entregando, que ele está envolvido, que ele está aprendendo. Já foi em duas escolas com realidades bem diferentes de ensino até. De que maneira esse projeto Arte na Escola assemelha realmente o ensino da arte? De que forma essas duas instituições ficam parecidas no ensino da arte e sendo tão diferentes entre si? Porque, assim, eu acho que o grande foco mesmo é pensar no poder transformador da arte, né? De como o ensino da música, o ensino das artes visuais, da dança, do teatro, pode ter um impacto na vida daquela criança ou na vida daquele jovem. E isso independe se você está numa escola inclusiva, ou se você está numa escola particular, se você está numa escola da periferia. Você amplia o repertório em todas as situações. A arte possibilita a ampliação do repertório dessa criança, possibilita o desenvolvimento da criatividade. E são diversas competências que efetivamente são importantes agora, no século XXI. Já sempre foram, mas que agora estão sendo mais valorizadas, né? E que serão super importantes na vida profissional deles, né? É difícil você imaginar. Você fala assim, mas eu estou na educação infantil. Sim, mas alguns estímulos que você oferece agora para a criança pequenininha, elas vão ter um reflexo lá na frente, né? Porque você vai mudando o jeito da criança olhar, vai oferecendo novos instrumentos para ela, né? E tem uma série de pesquisas também que apontam os benefícios que a música tem até no cérebro das pessoas, né? Na concentração, tudo que são essenciais depois para um bom desempenho na vida, né? Não apenas profissional, mas na vida mesmo, né? Antes de tu falar, gente, essa questão de visitar os polos é também conhecer a realidade. Se o objetivo do Instituto está sendo alcançado. De alguma forma, nessas visitas já te surpreendeu também o trabalho realizado? Foi além do esperado? Ah, com certeza, né? A gente percebe o envolvimento mesmo das professoras que estão dando as aulas agora, né? E a vontade delas de mudar e de melhorar, né? De mudar completamente o estilo delas em sala de aula. E é interessante também quando elas colocam para a gente a formação, né? Por exemplo, na escola que eu visitei ontem de educação infantil, que é dada a aula por uma professora que é pedagoga. E ela falou assim, poxa, 30 horas de aula de artes que a gente tem na formação em pedagogia é muito pouco. Então, existe a necessidade de continuar estudando, de ter essa formação continuada, né? E nesse sentido é o polo que colabora com isso, né? Já tem 26 anos aí no Instituto Arte na Escola, mas a expectativa é de que se siga por muito tempo. É o que a gente espera, né? O que a gente deseja. Perfeito, então, Regina. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Eu agradeço, agradeço a acolhida da Funda Arte, de Montenegro, uma cidade encantadora. Muito obrigada pela presença. Obrigada. O programa não é bem assim, vai para um rápido intervalo. A gente já volta.